E aí galera, beleza? Alex Gamer na área, dessa vez eu vim fazer mais um Unbox, dessa vez esse garotão aqui, o meu Xbox One NES, comprei pelo Mercado Livre para ganhar R$121 com o frete, comprei de um cara lá de Minas Gerais no dia 4, acho que dia 4 foi chegar hoje, não, foi dia 24 de abril eu comprei, fui buscar hoje em correr, não dei nem em casa, tive que ir lá buscar, bom, vamos abrir aqui, o vendedor me falou, eu estou sem mesa aqui ainda, eu vou montar meu quarto aqui agora com videogame, com as parafernadas e tudo, eu estou sem mesa, eu trouxe uma cadeira para ir colocando as coisas aqui e trouxe uma tesoura dessa vez, beleza, ela embalou bem, só que aparentemente a caixa, ela não é ótima, a prata para o videogame, ela é um pouquinho menor, do que ele no caso, ele me falou que estava, que barulheira, ele falou para mim que estava amarelado, eu pesquisei, eu vi que alguns amarelam mesmo, dá para limpar, eu vou tentar limpar, fazer um tutorial de limpeza aí, e o jogo era só o console com controle, não tinha caixa nem nada, tá, por isso está barato, e só que daí eu falei, pô cara, dá uma mão aí, dá uma ajudada, né, aí ele falou para mim, aí ele falou para mim que ia estar mandando um jogo também, vamos ver se ele mandou, não tem como confiar no cara, né, no anúncio não tinha o jogo, ele falou que ia mandar a mais a esse para mim, diz que ia mandar, diz que ia mandar Gears Ultimate, se eu não me engano, é a primeira, é bem embalada, ó, deixa eu ver aqui, eu estou olhando aqui na televisão, aqui, hoje, como o meu celular está muito ruim, galera, para fazer vídeo, ficar desligando tudo, eu já estou fazendo a gravação pelo Playstation 4, então, não é que eu seja acionista, não, caso apareça aí antes, né, alguma abertura aí do Playstation 4, vamos ver, meu Deus do céu, nunca que eu vou conseguir abrir isso aqui hoje, será? Já consegue? Caralho, meu Deus do céu, Chegou o jogo, o jogo não, chegou, ah sim, chegou um jogo que eu comprei, chegou o videogame, e chegou o monitor do computador que eu comprei também, eu estou vendo um jogo aqui, ó, está na capinha, tá, e vamos ver ele já já, Tem aqui, um cabo de força, não mostrei, um cabo de força comum, comunzão de tudo, centradinho aqui, de boa, meio sujo, beleza, um HDMI, high speed, né, bom, ainda bem que eu não tenho outro, o controle, tem que abrir as coisas que o videogame não corre, de cagar, o controle parece que já foi aberto, se eu não me engano, tá, tá com uma, eu digo isso porque está com um negócio aqui, ó, Raridades, Jeremia Sauna, acho que o cara, ou deve ser a loja do cara, parece que era uma loja que eu comprei, deixa eu ver, se eu veio com pilha, veio sem pilha, nossa, mas não é delícia pegar esse controle na mão, nossa, como ele é gostoso, cara, ai, mano, eu esqueci de comprar a bateria, vou ter que comprar a pilha mesmo, mano, ai, que delícia que você pegou, mano, cara, você pegar esse controle, e você pegar esse do Play 4, cara, esse aqui, nossa senhora, velho, os gatilhos, o analógico, encaixa na mão, belezura, ó, o controle está meio amarelado em algumas partes, tá, está amarelado, não sei se vai dar para ver bem, mas está usado, vamos game usar, tá, está com umas terrinhas aqui, nos vãozinhos aqui, ó, está meio amarelado, mas os anávajos estão bons, os botões também estão bons, os botões também estão bons, tá, ok, um controle, tem um controle em tudo, tem um botão aqui do meio aqui para ligar, bacana, deixa eu ir para cá, e esse é o último, é um unboxing até que meio que curto, né, vamos lá, nossa, eu esperei tanto tempo por isso, o unboxing, o unboxing não, o console, ele também me disse que estaria meio amarelado também, como eu falei, pelo valor que eu peguei um S, o S, o S, mas nem o FAT, tem problema, se está amarelado, se não está acertado, é 500 GB, tá, porque não é do interesse, daí eu fiquei bem chateado, infelizmente, mas, depois eu compro lá, dois HDzinhos, um pro Play 4, e um Xbox, que é bom ter, porque eu falo para você, eu tenho um monte de jogo, eu tenho 30 jogos, no PlayStation 4, eu moro em digital, desculpe, daí, às vezes eu termino um, desestalo, aí depois eu vou começar a jogar outro, só que esse outro começar a jogar não é tão bacana, daí eu falo, puta, queria fazer aquilo lá de novo, você tem que instalar de novo, você perde todo o tesão que eu amo, infelizmente, hum, está quase vindo a casa do bichinho aqui, meu filho vai gostar, papel bolha, está aqui, está aqui, sujo, como o cara me falou que está aí, deixa eu dar uma primeira olhada nele, tem aqui, será que isso aqui fica assim mesmo? Bom, vamos lá, ó aqui, o galã da madrugada, tem aqui um, um xerecoteco aqui, não me movam, não movam o console sem retirar o disco do seu interior, ah tá, esse daqui pode ficar na vertical, tá, mas está falando para a gente não fazer isso enquanto estiver rodando, ou mesmo com o disco dentro, não sei se tem algum disco dentro, ia ser muito bom se eu tivesse esquecido um aqui, eu vou cortar essa pontinha aqui, porque eu tenho problema de toque, isso aqui está me irritando, beleza, show de bola, ótimo, a cara do bichão aqui, a parte de trás está bem limpinha, está com uma sujeirinha aqui, mas esse aqui é o Slim, tá galera, se você for ver o Play 4, estou usando tudo as entradas, por causa da PSCAM, por causa do cabo de rede, por causa de tudo que eu tenho coisa, cabo de força, aqui, uma entrada ALT, uma entrada IN, por exemplo, eu posso ligar o Xbox aqui, e no ALT eu sair e ligar no Play 4, e daí dá para funcionar com os dois videogames ligados na TV, não dá para jogar os dois, mas muita gente que usa isso, duas entradas USB aqui, muito bom, e IR, isso daqui, se eu não me engano, eu não sei bem o que é IR, mas se eu não me engano tem um bagulho de áudio óptico, que eu acho que é esse, que o Playstation 4 Slim tirou também, mais a entrada de rede, para quem quiser ver, está aqui o Xbox One, como eu falei, tem uns adesivinhos aqui, e aqui embaixo, que eu acho que é da loja do cara que me vendeu, que quando eu fui comprar, ele falou, cara, eu acabei de testar, está bonzinho, eu peguei hoje, fiquei pensando, o cara pegou hoje e quer vender, modelo 1681, 500 GB, beleza, esse aqui é o unboxing dele aqui, lindo meu videogame, amei, eu acho que esse console aqui é um dos mais bonitos do mundo, e bonito, pesado, ler Blu-ray em 4K, não tem o leitor de Blu-ray 4K no Playstation, eles tiraram, ele tem alguns jogos que ele rola em 4K tudo, mas não é tipo o Xbox One X, né, ele tem o, mas o Blu-ray sim, se você tiver uma televisão 4K, Bt, um deverizão Blu-ray aqui, o bicho, ó, sapeca, como eu imaginava, é uma capinha da Microsoft, aqui em cima está marcado a Microsoft, só que está sem logo, ah não, aqui está marcado a Xbox One, mas realmente deve ser de uma loja, de venda, troca, esses bagulho aqui, aqui não tem muito o que mostrar, é o Gears Ultimate Edition, beleza, é o primeirão aí, remasterizado, ótimo jogo, dei uma conferida em umas gameplay aí para saber o que eu estava me metendo, óbvio que eu vou comprar o Xbox e eu achar que vale a pena, né, eu acho que vale muito mais a pena do que o Playstation, eu acho. mesmo sem ter jogado, eu vim da época do 360, eu vim para o Playstation, mas foi um arrependimento grande na minha vida depois, ainda mais com o que está acontecendo, né, com os jogos que eles estão dando na PSN, inclusive eu vou já, vou, já vou, já vou instalar, eu já vou pagar a Live e a Game Pass, tá, a Game Pass tem Red Dead Redemption, tem uma porrada de jogos, tem mais de 100 jogos, das duas gerações. esse aqui é novinho, tem o que eu comprei da loja, tá, paguei nesse daqui, se eu não me engano, 54 reais sem frete, tá, mas esse é um dos que tem um dos melhores gráficos, é o Gears 4, ok, e por que que eu peguei esse aqui, porque esse aqui vem 4 de bônus, vem o primeirão, né, que eu achei aquele cara ali, vem o segundo, vem o terceiro, e vem um outro que não está pra ler o nome muito bem aqui, jogo, mídia física Gears, original Xbox, tá aqui, a saga, tem início uma nova saga, é que eu tenho que ler aqui, eu tenho que ler pela TV, olha como ele vem lacradinho, nossa, a Microsoft faz as coisas bem feitinhas, hein, cara, tapinha bacana, eu já tenho uma porrada de CD do Playstation, eu vou te construir e colecionar mídia física, tá, então esse daqui eu já vou encomendar já o Sea of Chips, também, tá 40 pontos, ah, realmente essa daqui é uma capinha de Gears mesmo, esse daqui, eu vou ver se eu consigo achar o folder dele pra guardar, né, um puta remaster, um puta remaster, ó, esse aqui é um lacre de segurança, beleza, cara, olha o que escuro, totalmente em português, ah, não, eu não gostei, tenho medo de danificar a minha capinha, depois eu vou passar um walkie aqui, que fica uma colinha grudada, comemoração, não vou fazer jabá não, beleza, aqui dá pra ler, nossa, que escuro, eu adoro o Microsoft, saca só, tá aqui, Xbox One, Gears 4, paguei R$ 59,00, eu acho, não tenho certeza, vamos dar uma conferida aqui, eu joguei, eu sei que foi R$ 920 e pouco, R$ 921, R$ 26, R$ 29,00, se tem mais um unbox pra fazer, tem um unbox ali do monitor, que eu comprei também, tá, que eu depois vou fazer também, só que eu vou montar aqui, pra poder montar com o computador, com tudo, e, com o teclado gamer, com a cam, ah não, esse aqui com a entrega, será que vai dar pra ver? Ai, R$ 61,78, deu pra ler não, mesmo aí, R$ 61,78, o que que eu fiquei contente aqui? Viu com um folderzinho aqui, né, alguns códigos pra usar, ah, esse daqui são os códigos pra fazer o download, eu não vou mostrar muito aqui, mas aqui, eu tenho os códigos aqui, não vou mostrar não, porque depois, ó, os caras amarram lá, e a de Xbox 360, ó, é o, deixa eu ver se consigo focar bem aqui, ó, é o 2, o 1, né, que eu tô aqui, o 1, o 2, o 3, e o Jugment, Jugment, bacana, o que que eu fiquei contente? Taca Samba, veio aqui com um adesivo do Gears, cara, sensacional, veio um adesivinho, cara, falar pra você, né, é coisa idiota, né, coisa idiota, mas eu fui lá comprar o God of War no lançamento, e quando eu abri, falei, puta, vai vir ninguém que cede do God of War, nossa senhora, aqui estão os principais resultados da pesquisa, não quero pesquisa nenhuma, nega, aí quando eu abri o jogo, tem um box aqui do God of War aqui no canal, tá, tem um box, aí quando eu abri o jogo, eu falei, agora vai, abri, abri, aí tinha um papelzinho escrito, é, compre Detroit become human, e aí, e aí, não tem um adesivo do Kratos pra mim, porra, inclusive, agora fora eu platinei, tá, muita gente só fechou, eu platinei, não trabalho, mas eu consegui, bom galera, então por enquanto é isso, eu vou, deixa eu ver se eu, faço uma live aqui agora, com o celular mesmo, gravando aqui, instalando ele, tá, nossa, que delícia, tem umas ranhuras aqui, tá, nossa, ficou um tesão de pegar isso aqui na mão, um tesão mesmo, botão tem clique, esse daqui, muita gente tá falando dos controles da Sony, tá, esse daqui, o novo, principalmente do Playstation 5 da Sony, eles resolveram fazer o que? Colocar, esse touch, que você usa no, One Chart, passa a pagininha, e essa luz, maldita, que acaba com a bateria do controle, mas pra frente eu vou falar mais sobre isso, mas tipo, ah, mas a Sony é bateria interna, isso aqui tem bateria da Microsoft, você coloca e usa do mesmo jeito, porém, se esse aqui queimar, você tem que mandar pra um cara arrumar, ah, mas dá pra tirar desparafusos, você vai desparafusar o controle, pra trocar a bateria que zoou, e pode zoar os outros componentes, se demorar muito tempo pra trocar, que não, você tem as baterias, duas baterias, eu vi aqui no Mercado Livre, duas baterias da Microsoft, 30 conto, e vem com o charger, que você deixa carregando, então você tá jogando, qual que é a ideia do controle sem fio? jogar sem fio, você tá jogando aqui, pão, acaba a bateria, pô merda, você vem aqui, abre, tchum, tira a bateria, pega, põe no charge, pega outra, põe aqui, e toma sem fio, o Playstation 4 descarregou, fio, descarregou fio, descarregou fio, e esse daqui que eu ia falar, ele tem um, no gatilho dele, ele tem um false feedback, uma vibração, tem que ser parada aqui, pelo que eu entendi, né, já tem, vai sair agora no Playstation 5, que eles tão falando, nossa, o Playstation 5 vai ter, não, no Xbox já tem, false feedback, que é você sentir a pegada aqui, a vibração aqui, no próprio gatilho, e o gatilho é muito mais gostoso, pelo amor de Deus, nossa senhora, e me faltou, eu não mostrei, vou mostrar, falei que tava sujo, né, o cara falou que tava amarelado, não é que esteja amarelado, aqui ó, ele tá com poeira aqui em cima, aqui, esse pedaço aqui não tá bem branquinho, tá sujo, e, aqui, tá com uns amarelão, também meio de barro, eu acho que o cara pegou, e ele deu só aqui ó, o que porra é essa? Sujeira mesmo, o cara pegou, e passou um pano na loja dele, lá e vendeu, mano, o cara é gente boa, botãozinho, botão, tá, não é mais touch, os primeiros eram touch, então você pegava ele aqui, acontecia muito com o Xbox 360, tá, ele era touch, e, eu tava jogando, ele, eu não estava jogando, ele ligava, eu tava jogando, ele desligava, tava louco, queria quebrar ele, eu entrei na internet pra ver, o botão touch dele, eu não lembro qual que era o modelo, o modelo que é meio em I, retinho sem vinho, eu acho que é o dos últimos, o penúltimo talvez, ele, pegava umidade no botão, então você tinha que desmontar ele, pegar esse botão e secar, que ele dava umidade, durante a noite, alguma coisa, ele lia essa umidade aí, e ele acionava o videogame, ou no caso, desacionava, e isso também aconteceu depois com o FET, do Xbox, se eu não me engano, com o do Playstation também aconteceu, eu acho que o 4, o FET também era de touch, se eu não me engano, o Play 3 também, e daí eles mudaram pra botão mesmo, ou mesmo quem tem criança em casa, passa em costas, desliga, então agora, tem que dar o clique mesmo, bom galera, aqui eu não tenho muito mais coisa aqui, tá, não veio o manual, não veio nada, e eu só, eu vou ver aqui, eu vou ver o nosso papel lá, não sei nem como que o cara pega, sabe, o cutinho que meteu de fita, eu fico depois vou mandar mensagem, depois vou agradecer, tá, dona Celeste aí, mandou, bonitinho, é, não é mais nada não, só nota fiscal mesmo, mandou tudo bonitinho, não tem muita informação aqui pra trazer assim, não tem manual, não tem caixa, não tem muito mais coisa, vou ver se eu consigo comprar a caixa no Mercado Livre, eu bati os bagulho, né, vou desmontar, tá pensando em abrir ele, pegar a VAP, bater a VAP aqui, já passar um pincel nele também, no Play 4 é um pouquinho mais complicado, porque a sujeira é aqui na lateral do meu Play 4, não é em cima, que é só bater uma VAP aqui, vai ficar show de bola, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, não precisa compartilhar no Facebook, compartilhar, eu digo, pô cara, você conhece o Alex Gamer aí, o senhor quer dar uma força aí, eu vou montar, esse game, eu vou instalar, vou fazer um vídeo também, provavelmente, e vou fazer um unboxing do monitor, que chegou também, eu comprei o monitor da Samsung, para poder colocar o notebook aqui, talvez, nessa mesma posição que está o bagulho aqui, ou um pouquinho mais para cá, porque eu estou jogando aqui numa cômoda, mais ou menos aqui, o ângulo da câmera aqui, não é da água, mas ela é pequena, está a TV e tal, o Play 4 aqui, acabou o espaço, não cabe mais nada, e eu preciso colocar o notebook, eu comprei o monitor, porque o notebook está com a tela quebrada, preciso colocar o notebook, o teclado, o mouse, o monitor, o Xbox, a minha webcam, também que eu comprei, para poder fazer as lives com o Xbox também, então, eu me investi, o pouco que eu tenho, como eu falei no vídeo da TV, estou tentando pegar coisas mais baratas, esse aqui foi 921, o cara mandou um jogo de brinde, se você for comprar na loja hoje, está 1799, o Play 4 está 2 pau, 2 pau e pouco, então, não é porque para estar mais barato, está mais caro, eu estou tentando fazer as coisas que eu posso, de um jeito barato e bacana, o mercado livre está me ajudando bastante, bastante, está entregando as coisas no prazo, determinado, da maneira que é me passado, ali no, na descrição do produto, não veio nada aqui que eu peguei e falei, caramba isso aqui, pelo contrário, a TV veio, a TV veio dois controles, e no vídeo da TV eu falei que não estava funcionando nenhum dos dois, eu peguei e achei um pacotinho de pilha nova, eu troquei a pilha e funcionou os dois controles, já mandei mensagem para a Britânia, falando que veio os dois controles, se eles gostariam de pegar de volta, se eu enviava, se eles pediam para vir buscar, eles não responderam, se eles responderam, Britânia está aqui, pode pegar, não vou fazer o uso, tem o controle, tem os pezinhos, tem manual, tem cabo de força, veio dois de cada, se precisar, pode pegar ele, levar embora, galera, só agradece, fui, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e espero que vocês gostem de um conteúdo que eu vou começar a trazer também com Xbox e com Playstation e com o computador aqui, com o monitor, com tudo, quem sabe um Tibia, um CS, um Battlefield, jogado no PC, eu jogo aqui no controle, eu vou passar, galera, muito obrigado, falou e até mais, fui, deixa eu pausar aqui, estou gravando com o Play 4, e está desligado o controle, tem que ligar, eu coloquei para desligar, porque se não gasta a bateria, ligou, parar, e está ninguinhando, parabéns, Obrigado.